A porta do guarda-roupa tava se mexendo! Mentira, aqui! Mentira, aqui! Aqui em cima! Tá se mexendo! Tá querendo brincar comigo? Eu vou pegar você! Sei o que que é! Alguém esqueceu... Mentira, aqui! Mentira, aqui! O botão dela ligado, daquela boneca ali! Eu vou dar um jeito de desligar ela de novo! Onde já se viu me assustando? Eu vou pegar uma cadeira! É você, né? É você, né? Sai! Sai logo! Sai logo! Ai, que troço pesado! Ai, que troço pesado! Ué, essa boneca tá guardada há tanto tempo! Acho que ela nem tem mais filha! O que será que ele tava se mexendo ali? Eu tenho certeza que eu escutei uma vozinha dizendo... Me tira daqui! Me tira daqui! Nenhuma boneca pede pra sair do guarda-roupa! Eu deixo todos os brinquedos trancados dentro do guarda-roupa e ninguém pede pra sair! Me tira daqui! Me tira daqui! As bonecas costumam falar... Mamãe, eu te amo! Quer sair? Então você vai sair! Pronto! Já tirei você! O que você quer comigo? Fala! Fala logo! Eu quero ser sua amiga! Mas eu não tenho amigas não, sua chata! Eu também não! Eu sou igual a você! Eu não gosto de brinquedos, tá ouvindo? Eu não gosto de nenhum brinquedo! E eu não gosto de você também! Eu também não gosto de brinquedos! Eu maltrato eles! Mas você é um brinquedo! Como que você não gosta de brinquedo, hein? Hum, você tá mentindo pra mim, não é? Não, eu maltrato eles! Eu sou um brinquedo diferente, especial! Eu sou quase humana! Você é uma boneca vingadora, é? Sim, eu sempre maltrato todos eles! Eu sou a cheque dos brinquedos daqui! Bom, sendo assim, a gente pode pisar até em ser amiga! E você tem que me respeitar, hein? Eu não sou qualquer brinquedo pra você ficar me tratando assim, não! Olha, não vem que não tem! Não vai chegar aqui querendo mandar, não! Que quem manda aqui sou eu! Nós vamos compartilhar ideias juntas! Então, mas respeita aí, por favor, hein? Bom, até que pode ser uma boa ideia, né? Porque você sendo um brinquedo vingador, você pode me ajudar a destruir todos os brinquedos do mundo! Pode ser, então! Tá bom, combinado! Eu vou te dar uma chance! Tá! A gente pode começar destruindo essas bonecas chatas que a mamãe compra pra mim, tá bom? Elas são muito feias! Olha, então tá combinado! Mas a mamãe, ela não pode nem desconfiar que eu tirei você do guarda-roupa! Porque a mamãe me proibiu há muito tempo atrás de brincar com você! De tirar você de dentro daquele guarda-roupa, tá ouvindo? Tá bom, tá bom! Eu vou cocair dela mesmo! É, a mamãe é muito chata mesmo! Ó, eu vou deixar você coberta aqui! Faz de conta que você nem tá aqui! Tá combinado? Fala, deixa eu falar! Fica aí, hein! Como ela é trouxa! Eu vou defender todos os brinquedos e ela vai ver só! Eu vou cuidar de vocês! De uma vez por todas, essa garota vai aprender a não alterar os brinquedos nem as pessoas! Ela não aprende! Mas dessa vez ela vai aprender, por bem ou por mal! Ela vai sentir muito, muito medo! Ha, 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 ha! Apoio snipermente! Acura atendendo! E aí